Música Olha o grande passe, pode vir o quinto! BOOOOOOOL! Pedro Lucas, camisa 21, recebeu uma assistência do Guilherme. Música Dinheguinho, girou e essa foi boa! Lá do lado esquerdo pro Pedrinho! Pedrinho invade a área, pisou, olhou, mais um drible pra ele ainda, Pedrinho bateu! Música Bola ali fica à direita na tentativa da jogada do Pedrinho. Pedrinho, conseguiu um bom lance o Pedrinho. Fugiu da mão... Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.